Fala, grisada! Voltando aqui pra falar sobre flash e hoje eu quero falar uma das características que faz eu curtir muito usar os flashes da Canon e da Yongnuo agora, os speedlights. Porque com eles a gente consegue usar velocidades mais altas. Os flashes manuais, os mais antigos, aquele o Mets, o Fotix, aqueles Atec, na maioria deles a gente consegue usar no máximo 200 ou 250 de velocidade, depende do modelo da tua câmera. A partir disso, o flash não sincroniza mais e acaba ficando uma faixa preta na foto, enfim, não funciona. Com esses flashes a gente consegue usar velocidades mais altas, assim, usando aberturas do diafragma maiores, né, o diafragma mais aberto pra ter menos profundidade de campo. Então a gente consegue fazer fotos com flash e com fundo desfocado. Eu acho legal, interessante ter esse equilíbrio, intercalar fotos com muita profundidade de campo e pouca profundidade de campo. E com esses flashes eu consigo fazer isso. Até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.